Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças ao meu bom Deus. Acordei cedo porque chegou água. Estava desesperada ontem sem uma gota de água e amanheceu com água. Acho que encheu minha caixa. Já dei uma lavadinha aqui na varanda, botei essa mesinha aqui pra fora. E vamos aí fazer um churrasquinho. Marcos foi lá fora agora comprar um carvão. Não tenho a mínima ideia onde ele vai fazer esse churrasco, porque a gente não tem churrasqueira e não tem tijolo. Ele foi se virar por aí e vamos ver o que ele vai fazer aí. É assim. Bom, eu já fiz, acordei cedo, como eu falei. Fiz um feijãozinho, que a gente gosta muito de feijão preto. Fiz aí um arrozinho e é só isso, gente. A gente está em condição de fazer festa, em comemoração. Então, é só um arrozinho com feijão. Tem aqui as carninhas, tem asa, tem salsichão, pedacinho de carne, um pouquinho de linguiça. E ali naquele pote vermelho que está ali embaixo, que é a geladeira da gente. Quando a gente vai fazer qualquer coisinha, não dá pra guardar as coisas. Já lota. Ali embaixo foi um salpicão que eu fiz. Só colocar a batatinha palha na hora que eu vou colocar na mesa, pra não ficar muito murcha, né? Então, é só isso, gente. Ali eu fiz suco de acerola, da acerola de Hermin e tem refrigerante. E é só isso aí. Vamos esperar o Marco chegar, pra ele acender o fogo. Olha aí, gente. Quem chegou aqui em casa, seu domício, vai chover hoje, que ele não sai da toca. Betinho aqui também, ó, milagre. Betinho de vez em quando aparece, correndo, é igual um raio assim, vai e volta. Mas seu domício é difícil aparecer aí, ó. Valeu! Valeu, seu domício! Bom, lá vão eles atrás aí de uma churrasqueira. Vão lá na casa de Wallace. Vou abaixar a churrasqueira dos outros, na emprestada. Tá bom. Tá bom, tá bom. Aqui não tem perigo, não. Não, não, leva, leva. Não tem perigo, não. Andréia, eu vou sair, tá? Vai sair, vai sair. Olha a minha cerolinha. Cheio de cerolinha, cheio de amora. Colhi amora, eu tô colhendo pra fazer geleia. É, esse churrasco tá difícil, gente, tá? Fácil não. Uma luta pra conseguir um tijolo, uma churrasqueira. E vai conseguir pegar emprestado lá na casa do sobrinho dele. Aquelas portáteis, né? Já estamos aqui nos preparos, ó. O casal tá aqui fazendo pão de alho. E as minhas adoram pão de alho. A carne tá aqui e Marco foi correr por aí pra tentar achar uma maciante. Maciante de carne, porque a carne não é lá essas coisas macias, não. E seu domício e Betinho foram na casa da outra filha, da irmã de Marcos, né? Que como ele quase não vem, ó, já conseguiu a churrasqueirinha emprestada, né? Vou tirar aquela vassoura dali. Ai, que meu espaço é assim, gente. Difícil. Como ele quase não vem aqui, então ele vai um pouquinho na casa de cada filho lá pra dar um beijo, falar com eles, né? Então a churrasqueirinha já tá ali acesa. Agora é só botar a carninha aí e partir pro almoço. E o fogo tá tomando conta de tudo, tá queimando tudo. A fumaceira já tomou conta. E a Esmin tá ali já no pão de alho, né, Esmin? Quer? Eu quero, vou comer. Você cortou? Cortei. Errou. Não tem problema, não. Ui, tá aí muito quente. Nossa, aqui tá queimado, não. A mãe não vai vir? Minha mãe não quer vir? Tá aí os noivos aí, ó, vou filmar a noiva comendo, machigando. Minha mãe não quer vir, não. Tá muito calor também, né? Aí depois a gente faz um pratinho e manda pra ela. Não tá gostoso, Pongela? Muito bom. Vou ir de ladozinho aqui pra refrescar. Tá aí o meu salpicão, gente. Eu amo salpicão. Vocês gostam de salpicão? Frango, cenoura raladinha, tem um pouquinho de repolho, uva passa. O que mais que tem? Ah, tem azeitona, tem ervilha, milho. Uma delícia, gosto muito. Vou botar só uma batatinha, palha. Ui, só uma batatinha, palha agora por cima. Pra dar uma crocânciazinha. E tá pronta a nossa saladinha de salpicão. E a fumaça invadiu. Abrimos até o portão pra ver se a fumaça sai. Mas não tem jeito. Aqui toda vez, ó, meu olho já tá ardendo. Todo mundo correu que tá ardendo os olhos. A sala já tá cheia de fumaça. Aqui não tem jeito, porque não tem muito espaço pra fumaça sair, ó. Ela bate no telhado. Aí fica presa aqui dentro. O Marcos já tá com os olhos ardendo. Aqui não dá certo. A gente desanima de fazer churrasquinho assim, porque é muita fumaça. Tem que fazer no futuro por aqui, ó. Uma churrasqueira aquela que tem aquela aí. Negócio pra fumaça sair, né? Ui! Deixa eu sair que meu olho tá queimando. Nem o ventilador aqui, ó. Botou dois ventiladores, ó. Não tá resolvendo. Fumaça quer vir pra dentro de casa a qualquer custo. É porque o vento tá vindo de fora, né? Mas o ventilador é pra tá resolvendo. Eu não sei o que acontece. Bom, daí nós não adoramos o vento de massa, gente. Não tem massa. Deixa eu colocar uma massa aqui na rua. É o jeito. É o jeito que eu tenho que ficar um pouco vazio. Tá aqui o meu fratão. Tá aqui o meu fratão. Tá aqui o seu de Matheus, né, Matheus? Tá muito feliz que eu tô colocando um fratinho dela também. Tá aqui o seu de almoçar. Vou botar um fratinho. E as meninas seguem jogando a dedanha. Enquanto isso, Matheus está revirando toda a minha estante à procura de brinquedos. Né? Tá fazendo uma bagunça terrível. Olha só. Já catou uns cacarequinhos ali de brinquedo, ó. Eu tô jogando a gente aqui. Um jacaré. Achou um jacaré? Ah, né? Uma colher. Viu? Fala assim, quem procura, acha. Eu tenho um jacaré. Já comemos muito, né? Agora nós estamos aqui descansando no ventinho, né, Matheus? Aham. Tá muito quente. Nossa barriga tá muito cheia, né, Matheus? O ventilador tá jogando poeira na gente. O ventilador tá jogando poeira, que tava muito tempo desligado. E é muito barulhento, né? Parece um avião, né? Fala assim mesmo. Vamos aqui descansando um pouquinho do almoço, gente. Nossa. O que que você achou? Você achou minhas bolinhas de Natal, Matheus? Aham. Gente, ele futuca tudo. Ele acha tudo que não é pra achar. Olha só que lindo levado. Fala assim mesmo. Então partiu Eles estão indo O Marquinho ficou chorando Tá triste Como se fosse Ih, a motorista Como se fosse embora Tá muito longe Mas tá indo pra pertinho, né Eu estou tranquila Mas o pai está triste Com o coração apertado Tchau, Yasmin Vai com Deus Até amanhã E me dá as orientações Pra ela atravessar lá Pelo amor de Deus Que ela fica nervosa Aquela pista lá Agora, tchau filha Vai com Deus Ele resolveu levar O Marquinho vai levar Ficou emocionado Chorou Eu não me emociono Então faço assim Porque eu sei que ela está bem, né Mas ele ficou sentido E na Iris também Ué, eles vão chorar não, Iris? E foram eles Então aqui eu termino o meu vídeo E até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri